E aí um de baixo Ok, pronto, este é um carro que não tem maréagem, funcional automático Portanto, só utilizamos o pé direito para o pedal do estabilador de travão Portanto, simples, só o seu horário é travado Caixa Exatamente Para tirar, não tem grande ciência No literador, exatamente Para arrancarmos, é só o pé no travão Ficar na hora primeira, tirar o travão de travão E descende aí, pronto Consegue sair daqui Vamos arrancar, e assim Não sei se não E as pessoas estão guardadas aqui E basicamente, como E desde que o exemplo está sem Só não tem espaço E Não tem condição Já tem condição Sim, sim, sim Vai entrar para as duas 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 Sim, é Só na estação mais alta E Está no... Está no próximo ferro É, é Está mais ver... Sente mais isso Já não fiz mais custa Pois Eu estou a avançar por um pílimo também sozinho Não, não 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 Eu estou a avançar Não não Eu estou a avançar Já tem mais custa Outro Tiretos Agora a gente vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.